Música Esse é o Guisei Colombo Esse é o DJ Du, caralho Esse é o canal Só Bailão Vai movimentar, consenta na minha Essa bota, essa seguida adora O DJ que tá tocando Ela vem pro Balifunk Ela vem pro Balifunk Ela vem pro Balifunk Querendo nos provocar Vira seu bumbum pra cá Vira seu bumbum pra cá Solta o tamborzão pra brincadeira começar Solta o tamborzão pra brincadeira começar Brincadeira começar Brincadeira começar Brincadeira começar Música Esse é o Guisei Colombo Aquele lançamento que é novidade Acesse aí Só Bailão 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 Obrigado.